Country Collection é aquele estilo que realmente nunca sai de moda. E lembrando que mais do que beleza você encontra móveis de qualidade. Sem dúvida nenhuma. Tudo móveis em compensado e madeira maciça. Tudo que você encontra aqui dentro da Country Collection é fabricação própria. Então naturalmente eles conseguem ter um preço muito legal, uma coleção bonita, móveis trabalhados. E exemplo, uma bicama como essa estanda. É cinco parcelas de quanto? Cinco parcelas de 110 reais. Brinde, dois colchões, capa e rolos. Gostou? Country Collection. Teodoro Sampaio, 1819, telefone 385. Nove mil. Lacenter, meia dois dois um. Três mil. E Shopping Tilararicanduva, meia sete dois sete. Nove mil. Quatro mil. É Country Collection. Bom gosto tá aqui.